Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asdo, ele é o... Chapolin! A história de hoje, de caçador e de loucos. Todos nós temos um pouco. Ierto, Sansão, já escutei. Eu já vou lhe dar o seu jantar. Atenção, notícia de última hora. O louco que fugiu há 15 dias do manicômio foi visto pela última vez por perto da estrada 25. Às pessoas que passarem por essa estrada, se recomenda que tomem todo tipo de precauções, pois trata-se de um louco altamente perigoso. Continuaremos informando. Agora a sensação. Aqui está a sua... Ah! 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 A coisa tem que estar aqui. Quem é você? Por onde entrou? Faz dois minutos. Um guarda florestal pela porta de trás. Sim, mas... Mas os guardas florestais não entram nas casas alheias sem permissão dos donos. Bom, mas isso foi uma emergência. E como a porta estava aberta... Estou vendo que a mesa está posta para duas pessoas. Você está esperando alguém? Sim, o meu marido. Por quê? Bom, é que eu soube que estão procurando por um louco perigoso que escapou do manicômio. Você não viu nada sobre isso? Eu? Não. E por que está fechando tudo? Para que ninguém possa entrar aqui de repente. Perdão, mas... Me parece que os guardas florestais costumam ter uma credencial. Você não tem a sua? Não. Acontece que eu sou novo e ainda não entregaram a mim. É claro. É claro. Eu entendo. Quer dizer que você está esperando o seu marido? Sim, ele já deve estar chegando. Sim. Nesse caso, eu tenho que encontrá-lo no caminho. Com licença. E agora quem poderá me defender? Eu? Eu? Ah, polegar vermelho. Não contavam com a minha astúcia? Ai, que bom que você veio, polegar vermelho. Ouviu falar do louco perigoso que fugiu do manicômio? Ah, sim. E além disso, escutei a conversa que você teve com esse sujeito. Oh, sim. E você sabe o que aconteceu com o Sansão? Sim, como não? Cortaram o cabelo dele e ele perdeu a força. E tudo por culpa daquela galila. Daí ele ficou como prisioneiro dos filatelistas. E então ele foi fazer... Os filatelistas não. Os filisteus. Ah, eram teus esses aí. Daí levaram ele para o templo, amarraram em umas colunas e acredito que ele derrubou tudo. Ah, para isso... Eu não estou falando deste Sansão. Então que Sansão é? O cachorro do meu marido. Não lhe falte com respeito, hein? Ele é seu marido, portanto é um ser humano. Você não tem por que estar dizendo que... Eu quero dizer o cachorro que pertence ao meu marido. Ou melhor dizendo, o cachorro que pertencia ao meu marido, porque alguém o matou. Puxa, quem o matou? Isso é que eu queria saber. Calma, calma, não. Entre em pânico. Isso será resolvido pelo polegar vermelho antes que o ganto cale. Quer dizer, antes que o galo cante... Siga os meus mãos? Siga os meus mãos. Siga os meus mãos. Siga os meus mãos. Fica... Quieto aí. Levante as mãos. O que foi? Por que você bateu no polegar vermelho? No polegar vermelho? Puxa, vermelhinho, me perdoe. Eu me enganei. Pensei que era o louco que tinha fugido. Como ele anda vestido de palhaço... Me desculpa, vermelhinho. Olha, na verdade, eu... Cuidado! Me dá isso aqui. Tocorro! Ei, ei, espera, espera... Espera aí. Cuidado. Ouvi dizer que você nunca usa armas de fogo. Pode se machucar. Já tomei minhas precauções? Estou tapando o cano para a bala não sair. Olha, vermelhinho, eu preciso dessa arma para proteger essa mulher. O tal do louco deve estar por perto. Como é que sabe? Matou o cachorro, não? Tá bom, isso foi o que me disseram. Mas não estou convencido de que ele... Vermelhinho, esse louco é um perigo para a humanidade. Bom, e também para a cachorridade? E também... Mas, partindo do princípio... Olha, vermelhinho, agora mesmo eu vi uma sombra muito suspeita. Por isso eu peguei a arma dela. Ah, agora sim, entendi. Que era a arma para ir atrás dela para lhe dar proteção. Isso mesmo. Tenha muito cuidado, porque é um louco muito perigoso. Sabe disso? Sim, já sei, já sei, já sei. Tome todo tipo de precaução e não se deixe surpreender. Não se preocupe, vermelhinho, não se preocupe. Ah, outra coisa... Dá, 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 dá isso aqui. Neto! Minha nossa, é o polegar vermelho. E daí, polegar, o que anda fazendo por aqui, homem? Isso é o que eu pergunto a você. Sabe que escapou um louco muito perigônio do manicômio? Não, digo que escapou um louco muito perigoso do manicômio. Sim, e daí? Daí que ele anda por aqui e de repente você chega e... Ah, o banheiro, depois de conto. E por que eu tenho que ir no banheiro? Como? Por quê? Você não... Não, homem, isso não tem nada a ver com banheiro, não, polegar. O que acontece é que eu estava caçando montado num cavalo. E sempre que eu monto num cavalo, eu acabo ficando com as pernas entre parênteses. Mas você disse que estava caçando, ou seja, matando animaizinhos indefesos? Sim, polegar. E sabe qual foi a primeira coisa que eu matei? O quê? O meu cavalo. Grande cavalo. O pobrezinho morreu sem ao menos dizer... Mas o que eu ia matar era um coelho. Ah, é que se parece muito, não é? Sim, é verdade, polegar. Não, polegar, não é, não. Acontece que eu estava mirando no coelho e não dava para parar. Eu tinha que continuar andando para alcançar o bicho. E eu atirei bem para frente, mas o danado do cavalo não abaixou a cabeça. Ah, sim. E deixou uma égua viúva. E quem sabe quantos potrinhos ficaram órfãos? Potrinhos que estarão no hipódromo um belo dia. E ao vê-lo passar lá longe, vão apontar com os cascos. Ali vai o assassino do meu pai. Mas tem em conta que você também algum dia já teve a necessidade de matar um animal. Para dizer a verdade, o primeiro é você. E aí